Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff viaja amanhã para Quito, no Equador. Ela vai participar da quarta cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. O repórter Ricardo Carandina já está lá e tem outras informações. Um dos objetivos propostos pela CELAC foi declarar a América Latina e o Caribe uma região de paz, onde os conflitos são resolvidos sem guerras ou uso de violência. A proposta do Equador à frente da presidência pro-têmpore do organismo é trabalhar para acabar com a pobreza e a fome no continente até o ano 2020. O Ministério da Educação divulgou hoje a primeira chamada de pré-selecionados para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Os candidatos podem conferir os resultados no site do programa, na central de atendimento e nas instituições de ensino que integram o ProUni. Segundo o Ministério da Educação, nesta edição foram ofertadas mais de 200 mil bolsas de estudo em universidades particulares, para um total de 30.931 cursos. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, foi conhecer hoje pela manhã a sala distrital de comando e controle para combate ao Aedes aegypti. Mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus. O espaço, criado em dezembro, faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, estabelecido pelo Ministério da Saúde para todos os estados. Segundo o ministro, todo o foco do governo é no combate direto aos criadores do mosquito, já que não se pode contar com as vacinas a curto prazo. Toda a nossa ação, toda a nossa energia, todos os nossos esforços, são dirigidos numa ação única, concentrada, que é o combate ao vetor, é o combate ao Aedes aegypti. Por quê? Porque nós não temos ainda outra arma disponível no momento. A arma fatal maior que nós pudemos ter é a vacina. Só que nós sabemos que uma vacina dessa daí, que nós já estamos com os nossos laboratórios aqui, nacionais, em contato para fazer parcerias com os laboratórios internacionais, por mais rápido que ande o desenvolvimento de uma vacina dessa, nós iremos demorar ainda uns três a cinco anos, pelo menos, se tudo der certo. Então, até lá, o que nos resta é o combate ao mosquito. E o que dizem os nossos técnicos, os nossos pesquisadores, os nossos cientistas, os estudiosos do assunto, é que a maneira mais eficiente de combater o mosquito é evitar que ele nasça, destruindo os seus criadores. E nós temos exemplos em várias cidades do Brasil que a sociedade chamou a si esta responsabilidade, a sociedade se mobilizou e a sociedade conseguiu eliminar o mosquito. E é isso que nós queremos transmitir para toda a sociedade brasileira. A mobilização da nossa sociedade é fundamental, é imprescindível, para que a gente venha a evitar uma epidemia maior ainda de microcefalia, como está acontecendo no Brasil hoje. A evolução da situação política no Haiti, com o adiamento do segundo turno das eleições no país, está sendo acompanhado pelo governo brasileiro. Hoje, o Ministério das Relações Exteriores divulgou nota em que o Brasil condena os recentes episódios de violência e pede ao povo haitiano para expressar as opiniões de maneira pacífica. Na nota, o governo solicita a participação dos políticos haitianos para a retomada do processo eleitoral e manifesta a permanente solidariedade ao Haiti. Foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje várias portarias em relação às chuvas que atingem a região sul do país. O repórter Leandro Alarcon explica algumas medidas para reduzir o impacto das enchentes na vida da população. Os moradores de Santo Antônio do Sudeste, no Paraná, vão poder receber antecipadamente os benefícios do INSS. O município está em situação de calamidade pública por causa das chuvas que afetam a região. A portaria que autoriza o pagamento foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Também foi publicado no DAU, desta segunda-feira, o reconhecimento da situação de emergência em 19 cidades gaúchas, também por causa das chuvas. As cidades paranaenses de Presidente Castelo Branco e Rio Bom também tiveram o estado de emergência decretado. O governo também reconheceu situação de calamidade pública nos municípios de Rolândia e Tamaraná, no Paraná. De Brasília, Leandro Alarcon. A Receita Federal quer reduzir o número de fraudes relacionadas à inclusão de dependentes na Declaração Anual do Imposto de Renda. Hoje foi publicada uma instrução normativa que reduz de 16 para 14 anos a obrigatoriedade para inscrição do CPF, Cadastro Nacional de Pessoa Física. No ano passado, foram registrados na Receita cerca de 900 mil dependentes na faixa etária igual a 14 ou 15 anos. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje e já começam a valer nas declarações deste ano. A conquista de novos mercados pelo mundo. Em 2015, a Agência Brasileira de Exportações, a Apex, apoiou mais de 12 mil empresas, a maioria de pequenos, médios e microempreendedores. Quem gosta de comida oriental já deve ter topado com esse molho de soja por aí. Um produto tipicamente japonês, fabricado aqui no Brasil por uma das maiores indústrias do ramo. Nesse caminho, o apoio da Agência Brasileira de Exportações, a Apex, foi fundamental. O mercado europeu, em especial, foi fruto de todos os eventos participados com a Apex, que são os grandes eventos no ramo alimentício do mundo. Falamos do mercado alemão, mercado francês, onde ocorrem todos esses eventos. Em 2015, a agência apoiou mais de 12 mil empresas, quase 15% a mais que 2014. Dessas, 74% eram micro, pequenas e médias empresas. Os produtos brasileiros foram levados pela Apex a 886 eventos e feiras internacionais. O resultado? Mais de 55 bilhões de dólares em exportações no ano passado. É fundamental o apoio que a Apex dá, porque o processo de exportação é uma decisão estratégica de negócios, que requer planejamento, requer preparação e dedicação da empresa. Para incrementar ainda mais as exportações, o governo lançou no ano passado o Plano Nacional da Cultura Exportadora. A ideia é mostrar ao empresário as vantagens de vender para o exterior. Para isso, é feito um trabalho de sensibilização. E junto a parceiros como a Apex, os Correios e o Sebrae, clarear o caminho de quem ainda acha que exportar é um bicho de sete cabeças. E nós voltamos às quatro da tarde com mais informações. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau!